Flor de Raiz pretende retirar 90% da Jarda. Isso me causou problemas sérios na coluna. Antes de mais nada, não esqueça de deixar o like e se inscrever para ficar atualizado das notícias. Ao que parece, a kudurista Flor de Raiz está a enfrentar graves problemas de saúde. Flor contou que pretende retirar 90% da Jarda, porque a sua cintura não suporta o excesso de peso das nádegas. Flor de Raiz contou que nos últimos tempos tem estado focada a trabalhar para obter dinheiro e puder custear a cirurgia de remoção total da Jarda, que será feita numa clínica em Portugal. Estou a juntar o meu dinheiro para ir cuidar da minha saúde, para ir cuidar da minha Jarda. A minha cintura não está a aguentar o tamanho da minha bunda, então a minha coluna não está a corresponder à minha cintura. A minha cintura tem desvio, tenho que operar, começou por contar. Flor de Raiz confidenciou que tem sido muito forte, pois muitas vezes tenta sorrir para que as pessoas não se apercebam do problema que lhe tem afligido. Às vezes estou a fazer estados bem felizes, a sair, é porque não posso mostrar as minhas fraquezas. E estou a ver muita gente a Jardar, só estou a olhar. Estou a me cuidar, graças a Deus descobri os cuidados que tenho que ter mais cedo e tenho me cuidado muito. Sei que vai dar tudo certo, disse. A kudurista aproveitou a ocasião para lamentar o facto de muitas mulheres insistirem na prática de Jardar. O custo de colocar é menor do que o custo de remover, lamentou. Gostou da notícia? Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal para estar atualizado de novas notícias. Deixa nos comentários o que achou desta notícia.